A torcida e a força de um povo que motiva em seu coração Toda a garra que a gente precisa pra jogar e pra ser campeão O vermelho que marca essa terra, o azul que abraça esse céu Junto ao branco da paz na bandeira, futebol clube Cascavel Um orgulho pra nossa cidade, para o oeste do meu Paraná Da união pra buscar a vitória, nossa voz pra torcer e cantar Futebol clube Cascavel Eu visto essa camisa com bomba e amor Futebol clube Cascavel Fazendo a história de time vencedor Futebol clube Cascavel Eu visto essa camisa com bomba e amor Futebol clube Cascavel Fazendo a história de time vencedor Futebol clube Cascavel Fazendo a história de time vencedor Futebol clube Cascavel O que é isso?